Eu sei, eu sei que estás comigo, e Senhor, e também sei que nada acontece E sem a Tua vontade, e mais preciso aprender a confiar em Ti Eu preciso aprender a descansar em Ti, Tu és meu Senhor E todas as coisas comparam e para o bem e daqueles que Te amam E todas as coisas comparam e para o bem e daqueles que Te amam E todas as coisas comparam e para o bem e daqueles que Te amam E todas as coisas comparam e para o bem e daqueles que Te amam E todas as coisas comparam e para o bem e daqueles que Te amam E todas as coisas comparam e para o bem e daqueles que Te amam